Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora há pouco em Belém do Pará da cerimônia de doação de um imóvel da União para a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré ampliar a área. Com isso, a Arquidiocese terá mais espaço para acolher romeiros e fiéis durante todo o ano, especialmente no período do Sírio de Nazaré. Michel Temer ressaltou que a iniciativa vai beneficiar os milhões de fiéis que frequentam a região. O ato que pratiquei, mais do que um ato administrativo, eu quero que foi um ato religioso. Religioso no sentido da palavra. Religião vem do latim religio, religare. Toda vez que você pratica um ato desta natureza, você está fazendo uma religação espiritual. E no particular, aqui na breve conversa que tive com o Dom Alberto, eu verifico que a área, uma área significativa de quase 10 mil metros quadrados, e é no centro de Belém, não é? Ela fará uma religação dos romeiros, de todos aqueles que vierem para Belém, com a espiritualidade do Sírio de Nazaré. Esta festa, eu já tenho notícia dela há muitíssimo tempo, é uma das festas mais significativas da religião católica. Como dizíamos, talvez imodestamente, talvez uma das maiores festas do mundo, merece o que hoje está sendo feito. E para o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, a medida vai incentivar o turismo religioso. Através da sessão deste espaço, a igreja poderá acolher os romeiros, poderá ter um amplo centro de eventos para estimular com que os festejos do Sírio de Nazaré não se resumam apenas a outubro, mas que possamos transformar, inclusive, através do turismo religioso, a potencialização para que o mundo conheça esta festa absolutamente extraordinária. Já está no ar o novo portal do Microempreendedor Individual. O site promete facilitar a vida de quem já formalizou ou pretende formalizar seu negócio. Agora, com poucos cliques, profissionais que exercem centenas de ocupações e têm faturamento de até 60 mil reais por ano, podem se transformar num MEI. Esta fotógrafa deixou o emprego de auxiliar administrativa para começar o próprio negócio. Em junho de 2009, ela formalizou a empresa de fotografia e se tornou uma Microempreendedora Individual, ou MEI. É bem rápido, bem fácil, não tem burocracia. Você entra lá no site, vai seguindo passo a passo e logo finaliza e já recebe o seu certificado de MEI. Assim como a Tatiana, no Brasil são mais de 7 milhões de microempreendedores individuais. Ao formalizar o negócio, eles passam a ter uma série de benefícios, como emissão de nota fiscal, além da cobertura da Previdência Social, que garante aposentadoria e seguro. E é pensando neles que o governo federal anunciou mudanças no portal do empreendedor. O novo visual do portal, intuitivo, responsivo, também proporciona um acesso mais rápido, menos trabalhoso e focado no cardápio de serviços oferecidos ao cidadão. Além disso, proporciona também uma navegação segura, acessível e dinâmica, como requer este novo momento que o mundo vive. Ao acessar o portal do empreendedor.gov.br, quem ainda não é microempreendedor individual, encontra tudo o que é preciso saber antes de se tornar um MEI. No portal, é possível conhecer detalhes do programa, saber se sua atividade profissional é atendida. A formalização pode ser feita direto no site. Para quem já é um MEI, o site permite escolher como a contribuição mensal será feita entre categorias, como débito automático, pagamento online e boleto. O microempreendedor individual também encontra dicas de soluções financeiras e pode emitir certidões e comprovantes com poucos cliques. E olha, o novo portal do microempreendedor individual tem também uma versão própria para acesso via tablet e celular. E além disso, dispõe de uma ferramenta que traduz o site para a língua brasileira de sinais. O principal índice do Ibovespa, a Bolsa Brasileira, opera em forte alta e chegou próximo dos 78 mil pontos. A recuperação econômica no Brasil e o cenário internacional tem elevado o otimismo dos investidores nesta quinta-feira. Valorização das estatais. Um relatório divulgado pelo governo mostra que as empresas estatais tiveram valor de mercado mais alto nos últimos 12 meses, com lucro acima de 17 bilhões de reais. Os números são do boletim das empresas estatais federais referentes ao segundo trimestre de 2017. As ações que tiveram mais valorização foram as da Telebrás, seguidas do Banco do Brasil e depois da Petrobras. O governo atribuiu o crescimento à nova estratégia de governança. Se você pensar em qualquer empresa, seja uma empresa estatal ou uma empresa privada, o que nós temos que fazer? Gerar mais receita e reduzir custos. Ambos os focos estão sendo tratados. O número de estatais sob controle direto e indireto da União caiu de 154 para 150. E a nova condução da gestão administrativa, que busca eficiência operacional, resultou na redução do quadro de pessoal, de 550 mil empregados em 2015 para 516 mil até junho de 2017. O boletim mostrou também que houve uma melhora significativa no resultado líquido do consolidado das empresas estatais federais. De um prejuízo de 32 bilhões de reais em 2015, saltou para um lucro de quase 5 bilhões de reais em 2016. Isso vem de uma estratégia forte do governo, dessa CERTE e principalmente das empresas estatais, em se reestruturar, se reorganizar e gerar mais resultados para elas mesmas e principalmente para quem? Para a sociedade brasileira. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri